As 19 cadeiras doadas pelo Rotary Clube de Chopinzinho Iguaçu foram ganhadas através do projeto Mobilidade para Todos. A presidente Marisa Cor se contou que para o clube cada cadeira custou 80 reais. Elas chegaram desmontadas, foram os integrantes que montaram para distribuir. O Chopinzinho fez esse projeto, nós recebemos 19 cadeiras e dessas 19 nós temos o Clube Satélite Saudades e Saudades de Iguaçu. E lá a gente repassou para eles 6 cadeiras, porque é o nosso clube satélite. Então 6 cadeiras foram distribuídas para eles, 3 cadeiras foram distribuídas para o hospital aqui do Instituto São Rafael, 3 cadeiras foram distribuídas para a APAI, mais 3 cadeiras foram entregues para a Associação do Idoso, que nós estamos aqui em desenvolvimento disso, e 4 cadeiras foram entregues por pessoas particulares. Emiliane Moreira, diretora da APAI Chopinzinho, explica porque a doação chegou no momento certo na escola, que hoje atende 129 alunos. Esse auxílio é muito importante porque ele vai estar ajudando na mobilidade de alguns alunos nossos, aí na questão escolar, que eles têm algumas cadeiras, mas a gente estava com as cadeiras bem debilitadas, então vai ajudar bastante na mobilidade deles sim na escola. A diretora do Instituto São Rafael de Chopinzinho, Liliane Guarese, conta que as cadeiras são de grande importância dentro do ambiente hospitalar. As cadeiras são extremamente úteis, tendo em vista que quando nós precisamos transportar os pacientes para a realização de exames, exames de imagens, outros exames também que assim sejam necessários, no momento que o paciente recebe alta e é impossibilitado de andar, então esse paciente sai de cadeira de rodas até o transporte dele que o aguarda na saída do hospital. Então são diversos os motivos da grande importância dessas cadeiras. O projeto Mobilidade para Todos, fundado em 2001 na Califórnia, nos Estados Unidos, possibilita a distribuição de cadeiras de rodas anualmente. A presidente do Rotary, Marisa, fez questão de explicar por que usou um chapéu para gravar a entrevista. Esse chapéu é um símbolo que o nosso governador do Distrito 4.640, ele resolveu estar diferenciando no nosso distrito, que é o Sérgio Bazejo e a Marta Bazejo de Beltrão.